Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Harry Potter e os Talismãs da Morte, parte 2 E íamos então das ruas de Hogsmeade, as ruas de Hogsmeade, portanto, não é? E íamos então fazer aqui o segundo nível, entre aspas E vamos ver como é que nos portámos Sim, estou bem Ok É tudo bem Harry, vamos chegar ao Hogsmeade e chegar ao Hogsmeade Ok Ui 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 Pois não sei Ah boa Aqui está o problema disto, que é batalhas, batalhas, batalhas A pessoa não pode simplesmente estar aqui na boa, não é? Visitar aqui a cidade, que é logo... Opus Ok, vamos embora Shhh, está tudo bem amigo, calma, tenha calma, com você O que você está fazendo aqui, Potter? I'm here to fuck you maaaam Ok Shhh, anda cá Tu estás abrigado ou não? Opa! O que é que eu fiz? Não sei, o houve uma explosão Tinha ali um barril vermelho se calhar Tinha ali um barril vermelho se calhar Tinha um snatch Cala Estou a ver, estou a ver Oh está ali um gai Ron, tu é um gato estúpido, estás uma cover um bocadinho decente mas... Onde você está indo? Onde você está indo? Quem é o Harry Potter? Sou eu Quem tem o nome do filme? Quem tem o nome do livro? Quem é a saga de quem? É o Harry Potter Que ele não se chama Ron Weasley, The Xogen Man Você tem ganho? Sim! Você precisa de um sepete de Stupify é o quadrado. E o Expelliarmus é o RTA. Expelliarmus! Deixa ela usar a lua Ramorras. E nós entramos. É para ganhar cover aqui não é? Pois eu já sabia. Opa! Ah por sei que nós ganhámos o Expelliarmus. Que é para darmos na boca este mano. Não! Mas a escolha de feitiço aqui está muito mais simples. Como podem ver eu acabei de fazer Expelliarmus e Stupify logo de seguida. Vai! Expelliarmus! E a maneira como o escudo está quebrado. É muito mais... Awesome! Ok tu não vais ganhar nada daqui! Mano! Ok! Sai daqui! Mano WTF! Expelliarmus! Deixe-se! Ok! Ali! Ali! Não! Não! Eu quero ir a Stupify que está a aproximar muito. E que ele está a ter cobertura. Oi! Foi só um feitiço amigo! Não fica assim! Ok calma! Qualquer momento! Agora vai vai vai! Mas é muito mais fácil escolher os feitiços aqui. E... Porque temos... Ah... Quadrado Triângulo Bola X para fazermos! Ok! Hermione faz lá a tua magia! Literalmente! Ahn... E aparentemente nós podemos... Se clicarmos duas vezes no Triângulo ganhamos outro... Temos outra coisa mas... Isto também é bom nós não temos os feitiços todos e... Temos uma espécie de tutorial enquanto jogamos. E... Ok Ron! Isto é apenas uma cidade cheia de mortos. É bem! É bem! Depois disso eu poderia realmente ir para uma cerveja de pão... Ok! São mortos e mortos mas... Cagão lá mesmo! Então... É para aqui? Aqui para dentro? Algum diz que é para entrar aqui! Não não é! Aqui? Também não! Ah! Isto é uma ruidinha pequenina! Um pequeninha! Ok! Ela vai fazer a Laura Moran isto? Isto abria-se com... Não é! Estou preocupado com o Hogwarts. Pois eu também amigo! O Snape é o vosso amigo! Vocês que não sabem! Então isto não anda! Demoras muito tempo a fazer um Aloha Moran porra! Uma porta... Estúpida! Onde? Ah! Mas como? Mas como? Chupa! 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 Pela em armas na puta! Ai! Que que eu disse? Não sei mais nada! Acabamos fazer assim! Expelle armas! Expelle armas! Expelle armas! Run! Forrest! Run! Ah! Filha da puta! Pois! Também estou a ser estúpido! Esqueci-me do Protego! Né? Né boys! Prisque-me do Protego! Prisque-me do Protego! Csshh! Estes fortes! Ensure-me do Protego! Antes de desvina o Lorde O Dorme! Pai! Vamos pôr aqui o Expelle Armas! Apostos! Expelle Armas! Expelle Armas! Ok, agora já podemos E agora já estão a ganhar cover ali Sai-te Já foi? Já foi? Ok, já foram os porcos Ok, bora lá É para ir para cima Não, pá, isso está fixe, está fixe, está fixe Estou a gostar Ah, então é para onde? Então é para ali, what the fuck? Era para o outro lado Ok Os gajos, se nós usamos os que pelear não ficam mais vulneráveis Muito mais Ok, mas também Em long range Isso não dá muita coisa Muito bom Vai, vai, vai Ok, então ele está ali a ganhar cover Vai deixar de estar Que irá a falecer a qualquer momento Não, não, não Eu quero matar este Ok, já foste Os snatchers são mais fáceis de matar Que os Death Eaters Ok Outro Expelliarmus, amigo Vai, dois Dois é que é um Outro Expelliarmus Isso Calma, está aqui um gajo Está nada Está ali outro gajo Oi, tu estás a fazer o Expelliarmus? Tu estás a brincar com a minha cara? E dá para mudar de feitiço enquanto estamos com o aim O que é fixe Não temos de estar sempre a fazer assim O zoom para frente e o zoom para trás Para mudar de feitiço É como se estivéssemos a escolher uma triple shot Ou um single shot num FPS Uma cena assim Agora uma situação de cover, não é? Um gajo agora vai ter que Pois, era o que eu estava a... Eu já estava a prever isto Um inimigo aqui à frente Pronto Estupido Tu anda cá Tu és careca e tudo como ele Porque sempre deve vir à moda É tipo, credo no ar Tenho que usar tudo no meu penteado Uma cena assim Oi, toi, toi, toi What the fuck, meu? How dare you? Não, achas que é o Potter? Não é nada o Potter É o Arpotting É o Ron Weasley Eu sou o Ron Weasley Sou, tipo Estupido Eu acho que você quer que a gente te encontre Sim, você está certo, amigo Sou estupido Por isso mesmo Mano, tu não morres, hein? Fogas Ok Over here Ok, ok Ok, eu vou morrer Eu vou morrer Não, eu não vou morrer Não vou nada morrer Cala-te Shush, shush Shush, shush Andá cá How easy É fazer Fucking Expelliarmus Nesses biches Get to Honeydokes Alrighty É por ali Ok, onde é que eles estão? Amigos Se embora Ok, é ali naquela porta De certeza Oh, carago Filha da puta Cala-te Shush Cala-te Olhem para isso Olhem para estas skills, amigos Skills, mano Confere Ok, não vai vai merda aqui Não Afinal, onde é que é aquela merda, meu? É lá ao fundo Go round to the right No round, tu não me protejas, não é preciso Ok Pois é que ele não dá muito jeito aqui, não é? Shush, shush Bora Cover aqui Shush, cover Ok, estavas a... O que? Queres o que? Queres nada, pá Cala-te Tá cala-te Ok, estou Estou na cá Bom É fixe porque parece que o coisa está a partir O Protagon Isso é porra É um efeito fixe, por acaso Não, não vou lá de nenhum Não te preocupes que eu estou aqui para te matar Ok, é uma vada cadáverzinha nestes todos É que era Ui, aqui ele ainda não tinha feito o Protagon Ele estava a mandar um Expelliar Mas já tinha ido, carago Isto não morre, meu Poxa, esse gajo não morre, meu Estava a ver Wtf, ainda não morreu Ok, finalmente Os Natchers são muito mais rápidos de matar Ok, este aqui também Vai com os porcos Então Ele também já foi Então Ah, acabou assim? Ah não, está ali outro Agora mais uma Wave Não, não mais uma Wave Ok, Ron Que jeito que estás a fazer? Para de mexer algo Hum, que cheirinho a rabo que está aqui Agora podemos ir à volta Eu acho que é Para ali, ok Da ali, ou será? Corre Ui, carago Ok, ok O que vale é que eles vêm quando estão a fazer Protagon Não são atingidos, não é? O que vale é que eles vêm quando estão a fazer Protagon Mas o jogo está muito mais emocionante que os outros Isto é Obviamente Claro Quem és tu amigo? Eu não te conheço É de Timóteo Ou é de Teutónio Não és ninguém É apenas uma merda Entrar por dentro de outra casa Ui, é para ir para onde? É para ali Para a parede? Ok Ok Sai por aqui É uma visão diferente de Hogmit Que nós tínhamos Hum, deixa eu pensar Mais coisas vão aparecer aqui Evidentemente não Sempre para me prevenir, não é? Vai, lança lá o Aloha Moura, mãe Outra vez Não, não, não Ok, afinal era o contrário Não, não era como eu estava a pensar que era Ok 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 Superfai Lassa esse quebrão, pai Foco Ok, ok, ok Isto não está a resultar muito bem, não Ok Isto não está a resultar, meu Isto cover aqui Ok, já foste Bom, 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 bom Ok, calma E o que, mate? E o que? E o que? Ok, ok Hum Eu só nestes dois episódios estou a gostar mais do jogo do que nos outros Todos do outro jogo Portanto, vejam lá o quão bom Ou quão mau o outro jogo era Não Não Eu também não sei se Eu acho que está fixe I'll go down to the streets 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 Ok Estou curioso para saber se Hum No final do jogo Aparecem eles velhos Estou curioso Ok Ok Ok, se vocês dizem Tudo bem Eu acredito Em braços Então É para ir para onde? Ah, é para estar aqui a defender Estou Proteste Estou Anda cá O que estava era ter um feitiço Hum Melhor em long range Porque Este aqui O CP5 não atinge muito bem Aqui o O short O long range Parece que estou falando de armas Parece que estou falando de armas Pá, uma K1 diferente de uma M4 Tipo Eu não sei, não percebo muito de armas Mas É o que eu sei Era o que eu comprava nos jogos E as Skylights E essas merdas todas Ok Amigo Você vai a falecer Mas o Expelliarmus não manda a varinha com o caraça Não espel a varinha Então porquê quando eu mando um Expelliarmus Sem eles terem protego A varinha não vai com o cara É a coisa que eu não percebo Se calhar não tem potência suficiente Eu estou mandado tantos Que se calhar eu não sei cagar já Ok Ok Acabou Oh F**k não F**k não F**k não F**k Não, eu não sei Como? O tutorial ainda não me disse como é que eu faço isso Expelliarmus E vai um Um viado Eu chamo um viado Não um viado Uma cor se acho eu F**k Oh Oh Irmão do Dumbledore O Abel Ruff Não sei como é que eles Não lembro quem que eles chamam por acaso F**k O que você pensava de vir aqui? Você é Abafor Abafor Você é o irmão do Dumbledore? Você tem alguma ideia de quão perigoso ele é? Não Não O seu irmão nos deu um trabalho para fazer Parece um homem já Eu preciso entrar em Hogwarts Hoje Tem um queixo em cu O Harry Arianna Eu sei o que fazer Sr. Dumbledore Obrigado Ei ganda peta Isso nem é assim Ela vai ao outro lado Ao retrato gêmeo Que está em Hogwarts Falar com o pessoal da Ordem Que está lá a bater contra as coisas E eles tipo Passam Encontram o Neville E eles vão Mas pronto Ok Espero que vocês tenham gostado deste episodio Ponham gosto Subscrevam Eu o vejo no próximo episodio daquilo que eu fizer Até lá Tchau Tchau Tchau